Integrantes do movimento Passe Livre fizeram mais uma manifestação hoje em São Paulo. Eles protestam contra o aumento da passagem do ônibus municipal para R$ 3,00. Segundo a polícia militar, cerca de 200 estudantes participaram da manifestação. E ao contrário do que aconteceu nas últimas vezes, não houve confronto com a polícia. De acordo com a organização do movimento Passe Livre, o objetivo é conseguir tarifa zero para as passagens de ônibus em São Paulo. Quando o transporte é pago, ele acaba transformando todos os direitos em pagos também. Ele restringe a liberdade das pessoas e esses direitos básicos, segundo a nossa Constituição. O grupo se concentrou em frente a esse shopping na Zona Oeste de São Paulo. De lá foram até o prédio onde mora o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Você, Kassab! Não vai escapar da gente! Não vai escapar da gente! Um boneco representando o prefeito foi queimado. A prefeitura informou que o prefeito Gilberto Kassab está em viagem a Paris.